Música 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 Smoking Grenade Música 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 André Oxis mandou um real E aí, pausinho E aí, pausinho E aí, André, o Forfollow? Forfollow, forfollow? Tá animando com a parada do Brasil E aí, e aí, e aí Mission fail Enemies spotted B sight B sight B sight Bust in the hole Like smoking bomb Cara, esse cara pina muito já Ficou 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí